agora gostaria de falar sobre os processos de alvará que eu to trabalhando aqui no caso das coisas da prefeitura e um dos processos desses alvará que eu to mexendo pra passar pra frente da prefeitura eu acho o nome esquisito um dos processos um desse tá bom cacão loja de chocolataria né chocolateria eu to nunca ouvi o cara parece o nome de cacão não sei cara que raio de novo que é esse ver o que deu pra loja dele ou vai ver cara que é ele deu esse tipo de novo para ganhar cliente ou ele até dar o nome da empresa né para chamar todos os clientes né gosto de comer chocolate doce gosto de comer também sorvete mas é de tudo cara de chocolate lá tudo que você pode imaginar um dia cara é quando der tudo certo onde eu vou conhecer essa empresa dom cacão chocolateria é já que eu tô mexendo com os processos alvará e muito mais que a experiência que tá sendo bem divertida espero cara que eu consiga ficar aqui pelo menos dois anos tô gostando muito de trabalhar aqui meu pessoal aqui é muito bacana comigo especialmente vou ver o josemil também a calinca também eu sou muito gente fina ea dani também quando eu sou muito querida mas só só tudo quando tem hora de perder